Você sabe o seu tipo sanguíneo? Você sabia que o seu tipo sanguíneo determina muito do que você pode e não pode fazer? Do que você pode e não pode comer? Vamos a algumas curiosidades para cada tipo sanguíneo. Começando pelo O, que é o meu tipo sanguíneo. É um sangue que tem um sistema imune muito mais forte, um sistema muito mais poderoso. Para o sangue do tipo O, a tolerância ao álcool, por exemplo, é muito menor do que a média dos outros tipos sanguíneos. O tipo sanguíneo B apresenta algumas características que já seriam uma espécie de evolução do sangue do tipo O, como um sistema imune muito mais equilibrado. Todos os tipos sanguíneos, na média, não são assim grandes tolerantes ao leite, mas o sangue do tipo B apresenta uma tolerância muito maior. As pessoas que são O e B têm uma queda de glicemia bem acentuada depois das principais refeições, principalmente depois do almoço. Isso causa na gente aquele fenômeno da sonolência após almoço. Pessoas que são sangue do tipo A têm sistema imune extremamente frágil, sistema digestivo pouco ácido, mais alcalino e também muito frágil ao consumo da carne e no caso do leite. E por último e não menos importante, nós temos aí um dos grupos mais raros, que é o sangue do tipo AB. O que a gente já sabe é que quando nós colocamos o abacaxi, o kiwi, o figo na alimentação de pessoas que são sangue do tipo AB, nós melhoramos de maneira bastante significativa todo o processo digestivo. O que é o sangue do tipo AB? O que é isso?